Este ano consegui ganhar três prémios. A idade não quer dizer nada, não é? O sonho do meu pai era que eu fosse professora de música. Nunca terminei o 12º. Eu comecei a trabalhar, tinha 19 anos. Desde trabalhar numa fábrica têxtil, trabalhei no hotel Lusitânia e trabalhei numa padaria-pastelaria. Fui despedida com 48. Eu estava lá há menos tempo, tinham que mudar menos dinheiro a mim, que foi o que eles me disseram, então era eu que saía. Não me assustou vir para uma área que eu não conhecia. Já tinha feito coisas tão diferentes, era mais uma, era mais um desafio. Logo me deram uma zona de trabalho, que eles faziam, eu também fazia. Tudo o que eu fiz foi com aquilo que me ensinaram na IERA. Todos os negócios que eu fiz foi com pessoas que eu não conhecia. Não foi com os meus contactos. Eu gosto muito de conversar com as pessoas. Habituei-me a conversar com as pessoas e posso não ter, digamos assim, a mesma força que eu tinha quando tinha 25. Mas a minha determinação é igual. É preciso trabalhar muito nesta área para se conseguir ter algum futuro. Eu não tenho problemas com trabalho. Eu nunca estive e não é agora que vou traer. Seja a fazer isto, seja a fazer qualquer coisa. A minha trabalho me assusta. Para mim, tudo o que eu faço é um trabalho. E tudo o que eu faço me empenho com todas as forças a conseguir o meu melhor. Não há segredo nenhum. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar para isso. A pessoa quer. E temos que nos esforçar. Estou muito orgulhosa. Só a partir dos 50 é que eu comecei a realizar as minhas sonhas. Consigo ver agora um futuro diferente. Bom dia Manزa. Pluta de Biasa Casa Aspoini. Tem que planejar o saque.